Nothing more for you Estou aqui com meus amigos Zeneto e Cristiano Depois de 3 anos eles vão me atender Mas pelo menos até... Rapaz, eu achei diferente Vocês chegaram na vano junto Porque hoje em dia os caras chegam cada um no seu carro É difícil Aqui não tem essa frescura Não tem frescura não, mas aqui é o pau quebra ou covasga Que bacana rever vocês novamente Saber dessa trajetória sua Agora eu fiquei sabendo que você agora Você nem uma dose de risco, cadê o risco? Não tem nada aí pra não Na verdade eu to de um tempinho na cachaça Eu tava bebendo demais, tava falando muita merda Tava igual a seringueira Bebia só saia borracha Será que sem beber não vai falar nada? Não, fala também Mas como é que tá a carreira? Fala mais racional Agora não, fala pensando Agora você já pode chegar e falar Pensa pra falar E aí, como é que tá a carreira? Tá maravilhoso, cara A gente não tem o que reclamar Acho que Repetório maravilhoso A gente sabe o quanto que é difícil hoje no cenário da música Você acertar tantas músicas em um álbum Como a gente tá sendo agraciado São cinco, seis músicas já na boca da galera Então Como se diz, a música de trabalho tá estourada E as de descanso também Isso aí é show pra mais de três, quatro, cinco horas Aqui não pode ficar por causa da agenda, né moçada? É, infelizmente a gente tem um horário cronometrado aí também Porque tem outras bandas que se apresentam, né? A gente não teve a oportunidade de vir em Cuiabá Ainda fazer um show só nosso Mas em breve vem novidades Aí a gente tá pensando já numa label Do Zaneto Cristiano Pra gente poder fazer um show mais extenso Cantar tudo que a gente gosta de cantar Fazer aquela farra que a gente sempre faz E eu acho que Cuiabá será um dos primeiros palcos aí Bacana, vocês, só pra fechar com chave de ouro aqui Realmente é rapidinho Vocês acompanharam um pouquinho a história do Cristiano Aruz Em Cuiabá? Naquela época que vocês estavam também Praticamente começando Acompanharam alguma coisa ou não? Dei demais, com certeza Então eu tô fazendo um documentário dele aqui em Cuiabá Não tem nada a ver com o Brasil não, viu, senhor João? É aqui em Cuiabá Que a carreira sola dele foi aqui E depois eu quero que você deixe um testemunho pra mim aí Não, com certeza Eu acho que o Cristiano Aruz Ele foi uma base, né E eu acho que aquele DVD O projeto que ele fez Ele sempre era muito inovador Buscava e esse DVD Que ele fez, acho que é In The City, chama, né? In The City, vai em Cuiabá In The City, que foi aqui em Cuiabá Muito bonito É sem dúvidas É um dos maiores DVDs do Brasil hoje, né? Que ele deixou Que inspirou a gente a gravar o nosso em Cuiabá Que inspirou a gente a gravar o nosso aqui em Cuiabá também Foi lá na Climates Exatamente E eu tava lá É rapidinho aqui, é mais rápido que coxa de formiga Tenha pá e bola Obrigado Obrigado, meu irmão Tamo junto Você quer que depois aqui Você deixa essa mensagem pro Cristiano, viu? Pra colocar o documentário Zé Neto e Cristiano Rapidinho aqui na Univag Mais rápido do que coxa de formiga Pra você Tamo junto E olha pro pescoço Vê se nota nenhum rosto E pergunta se na outra Ficou o meu cheiro E dá beijo rápido E fala adeus E sai da minha vida Canta tudo E eu tô no pátio do posto E o quê? Nothin' more for you